Menos de 24 horas após o triunfo sobre o C.S.A., o elenco do Bahia já se reapresentou no C.T. e iniciou a preparação para enfrentar o Sampaio Correia. Neste domingo pela manhã, os titulares contra o C.S.A. fizeram apenas um trabalho regenerativo. O zagueiro Gabriel Noga deu continuidade ao tratamento médico. Marco Antônio esteve no Campo 2 e fez uma atividade técnica especial. O restante do grupo, após o aquecimento, participou de uma atividade de fundamentos, tabelas, finalizações e cruzamentos. Em seguida foi um treino tático. Enderson Moreira separou nove atletas de linha para cada equipe e colocou Jacaré, de colete rosa, como Coringa. Ele foi o décimo jogador da equipe com posse de bola. Patrick e Danilo Fernandes atuaram normalmente. O último treinamento, antes da viagem, será na manhã desta segunda. O triunfo na vigésima segunda rodada elevou ainda mais as chances de acesso do Bahia, para a elite do futebol brasileiro. Além do triunfo, o esquadrão contou com uma derrota do Tom Bense, quinto colocado, e aumentou a diferença para a primeira equipe fora do G, quatro. Antes da rodada, o Bahia tinha cinco pontos de vantagem para a quinta colocação. Após o triunfo sobre o CSA e os demais resultados do sábado, a vantagem subiu para sete pontos. Agora, o esquadrão soma 40 pontos e o Londrina, novo quinto colocado, tem 33. Dessa forma, as chances de acesso do Bahia ficam próximas da marca dos 80% pela primeira vez. Confira as chances de acesso à elite. Cruzeiro 99,81% Grêmio 85,2% Bahia 78,5% Vasco 66,5% Londrina 18,3% Tom Bense 16,9% Sampaio Correia 11,2% Esporte 7,6% Vamos ficando por aqui. Não se esqueça de clicar no gostei, de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Nosso estádio agradece. Um abraço e até a próxima.